Deputado, explica esse movimento do MBL, que vocês estão fazendo um movimento que é o contrário, né? Um movimento rumo ao centro. Teve a entrevista para o Morris Cassani no Estadão do Fernando Holliday, na quinta ou na sexta-feira, já falando de um processo de desradicalização, de botar a bola mais no chão, mas qual é o cenário, como é que vocês estão lendo o cenário político para se movimentar dessa forma? Porque vai ser um MBL que vai ter menos poder de fogo de mobilização nas redes, né? Quando você puxa um pouco o centro. Qual é a leitura que vocês estão fazendo? Não é puxar o centro, né? Perdão, eu que fiz a leitura. A gente mantém a nossa postura liberal e o liberal, como você citou a origem do liberalismo. Ah, o que é liberal? Defender privatização? Não. Quando o liberalismo surgiu, não tinha debate sobre privatização. É aborto? Não. Quando o liberalismo surgiu, não tinha debate sobre aborto. É droga? Não. Quando o liberalismo surgiu, não tinha debate sobre droga. O liberalismo, fundamentalmente, é o liberalismo político, né? É a alteridade que o Holliday falou na entrevista, né? É você reconhecer o outro como um ser que legitima até a sua própria existência no debate público, né? E é isso que a gente está trabalhando para resgatar do liberalismo, porque a gente tem uma leitura de que as pessoas estão de saco cheio, já brigaram muito com outras por causa de política e isso não é saudável para a sociedade. As pessoas têm que ter visões opostas, mas visões opostas sem prejuízo das relações humanas, né? Que é, briguei com meu pai, com a minha namorada, com o meu amigo por causa de política. Isso acho péssimo, isso acho horroroso e acho que nesse sentido que o MBL, em parte, faz a autocrítica de ter contribuído, em parte, para isso, né? Isso que eu ia perguntar. Foi uma entrevista do Holliday, mas é uma autocrítica que o MBL está fazendo. E que muito vai se refletir no Congresso, a gente faz os congressos nacionais reunindo os coordenadores do país inteiro e é público, os convidados e tal, em novembro, todo final do ano. E eu acho que vai traduzir muito o sentimento desse Congresso que a gente vai fazer de efetivamente resgatar o liberalismo político, né? E isso significa, gente, o que... E a gente estava até tendo um debate no Congresso de anteontem que a gente teve em Florianópolis sobre, ah, mas o que fez a esquerda cair? Exatamente o que está começando a surgir na direita agora, que é, para evitar um mal maior, a gente não critica o nosso presidente da República, né? Então, com o fantasma da volta da esquerda, tudo se justifica. O negócio meio em 1984, né? Já que a gente está em guerra com a Eurásia ou em guerra com a Lestásia, é melhor a gente fazer vista grossa para isso que está acontecendo e seguir em frente. E aí, hoje, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a esquerda caiu justamente por falta de autocrítica e acho que a direita, nesse momento de aceição do poder, se ela acende com esse clima de autocrítica, com esse clima de nós podemos ser criticados, nós erramos e nós devemos reconhecer esses erros e não parecer que a gente está sempre certo só para ter uma vantagem no discurso político, acho que a gente consegue se consolidar como uma força mais profunda, com um debate mais profundo e de maneira mais sensata no debate público que não vai levar a sociedade a um estado de tensão permanente. A gente estava falando aqui do Twitter do presidente. O Twitter, a empresa, né? O Twitter anunciou mudanças. No Canadá, já está possível a opção ocultar respostas, que dá ao usuário o controle sobre quais replies ele quer que apareçam nos seus posts. Eu acho isso ótimo. O dia que eu aparecer aqui... Nossa, a minha opção é não aparecer replies das pessoas que eu bloqueio. Eu bloqueio muita gente. A plataforma diz que quer incentivar conversas mais civilizadas, o que também é ótimo no churume que é o Twitter. Mas uma das desvantagens é que, se o conteúdo for fake, por exemplo, as correções podem ficar escondidas. Kim, você já fez um tweet defendendo o Danilo Gentili, por causa de uma piada com o Bolsonaro. Um monte de gente não gostou e respondeu de maneira agressiva. Você ocultaria esses comentários da sua timeline ou você deixaria lá? Ah, tem mais o que fazer, né? Tem que ficar ocultando o comentário. Mas você é deputado. Vai achando que é assim. Olha, tem uma coisa que eu aprendi em Brasília, é que a maioria esmagadora dos deputados trabalha e trabalha muito, e isso é um problema. Então quer dizer que quem trabalha não pode ficar muito tempo no Twitter, é isso que você está me falando? Não tem muito tempo para ficar no Twitter. Em regra sim. Em regra sim. Dá para a gente mapear aqui. E os vários parlamentares que ficam no Twitter o tempo todo. E vereador do Rio, vereador do Rio. Então, nossa senhora. Eu quase não tenho nada para fazer aqui no Rio de Janeiro. O cara que está pessoalmente lá, né? Porque geralmente tem um cara para cuidar, né? Mas se o cara que está pessoalmente lá, é porque ele está faltando trabalho. Isso aí eu não tenho a menor dúvida disso. Mas... Quer dizer, você não tem tempo para ficar... Não teria tempo para ficar se preocupando com esse tipo de coisa. Não, não. De ocultação. Mas eu me indicaria para a minha equipe fazer. Você tem um negócio realmente, assim, tosco, que não é uma discordância de mérito, assim. É só, tipo, ó... Uma ofensa. Ah, você é um bumbum guloso. Você não gosta do Bolsonaro. Aí... Eu não creio que sejam exatamente esses os termos utilizados. Na verdade, é exatamente isso. Que foi o que o Carlos Bolsonaro já chamou o MBL. Ah, que bonitinho. Ah, ele chamou o MBL de bumbum guloso. Gente, tudo é movimento bumbum livre. Nossa. Bumbum livre. Bumbum livre. É. Bom, enfim. É da sociedade aí, ano. Não, por favor, não fala... Eu já tenho... É, deixa eu falar. Eu acho que tinha vergonha de ser carioca. Você não precisa jogar isso na minha cara. Inclusive, eu estou pensando em fazer um muro. Não, me entenda. Começa ali pela barra. Em uma entrevista recente, o Manuel Castel, um dos maiores especialistas de comunicação do mundo, acusou o MBL de manipular politicamente as informações e distribuí-las usando robôs. Vocês fazem isso lá, Kim? Não. Não, primeiro a gente não usa robô. A gente usa uns bolivianos escravos que a gente tem ali, né? Isso, a gente importa contêineres cheios de chineses. Mas não, a gente não usa robô. E sempre que a gente detecta que tem alguma informação falsa, a gente posteriormente corrige, como a gente já fez, inclusive com o Freixo, inclusive com o Retixto, etc. E por que um cara como o Castel fala isso? Você acha que é só política? É só ideologia? Eu, pessoalmente, não vi isso aí do Castel. Sinceramente, falando para você, eu não... Foi uma entrevista no Globo na semana passada. Ah, foi na semana passada. Ah, pensei que fosse uma coisa que já não... Eu não vi. Eu não saberia dizer, porque eu não sei o contexto, eu não vi o negócio geral. Mas, deputado, o Facebook... Desculpa interrompê-lo. Claro. Ele exatamente disse que eu vou entrar. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Pois é, porque o Facebook, no ano passado, pouco antes da eleição, tomou a decisão de expurgar uma série de páginas, várias delas ligadas ao MBL, com o argumento de que eram gerenciadas por perfis falsos, o que sugeriria... Isso são as palavras do Facebook, eles detectam lá com aqueles algoritmos deles e tudo mais, o que sugeriria, de alguma forma, manipulação, tanto do discurso público, quanto fazer parecer que a circulação de algumas informações tem mais volume do que de fato tem. Isso, de fato, estava acontecendo? O que aconteceu ali? A meu ver, o que aconteceu naquela época? O Facebook estava sofrendo muita pressão por esse negócio de fake news, fake news, fake news. Teve um estudo da USP que colocou lá o MBL como o maior difusor de fake news do Brasil. Aí o Pablo Hortelado, pesquisador da USP, aliás, tem uma fase antes, né? O então presidente do TSE, o Luiz Fux, iniciou uma investigação contra o MBL com base nesse estudo da USP de que a gente era o maior disseminador de fake news. Aí eu fui lá, vou ver atrás, vou esse estudo da USP ver qual que é a metodologia, como é que foi feito e tal. Aí fui ver que não existia, que era uma notícia falsa o estudo. E o Pablo Hortelado publicando na Folha de São Paulo que, olha, eu discordo da MBL, sou um cara de esquerda e tal, tenho muitas razões para criticar a MBL, mas ser o maior disseminador de fake news não é uma crítica justa, porque essa pesquisa não existe. Eu, como pesquisador da USP, falo oficialmente que essa pesquisa não existe. A pesquisa sobre fake news era uma fake news? Era uma fake news, em que o ministro, lendo a manchete, começou uma investigação com base nisso, sem clicar, né? O que pra mim já é bizarro. E começou essa história, aí o Facebook estava sendo pressionado, mesmo por causa da campanha do Trump, né? Teve a equipe do Facebook, pô, nos Estados Unidos, pô, desculpa, gente, a gente elegeu o Trump sem querer e tal, não sei o quê. Aí pressionaram, aí eles tomaram essa medida como uma válvula de escape para a pressão. Aí a gente entrou na justiça para reaver as páginas, porque a gente diz, bom, o Facebook alega que a gente violou as políticas do Facebook, a gente diz que não violou as políticas do Facebook, todos os perfis que tomam conta das páginas do MBL, e vai lembrar das páginas bloqueadas, acho que, sei lá, de 180 a 10 eram do MBL, MBL local, MBL São José dos Campos, MBL Rio de Janeiro, a parte do Rio de Janeiro foi bloqueada, de alguns núcleos locais, aí a gente entrou, e antes mesmo do final da ação, passado o período eleitoral, o Facebook reconheceu que a gente não tinha violado nenhuma política, que as superfícies que tomavam conta dessas páginas eram verdadeiras, e todas essas páginas já tem de volta. Só que, claro, que a notícia da retomada não tem a repercussão que tem da notícia da derrubada. Mas, nesse aspecto, eu acho que foi mais o Facebook agindo por pressão ali, ah, putz, a gente precisa fazer alguma coisa, então vamos pegar esses aqui que são os da vez e bloquear do que uma ação efetiva. O pessoal já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal, e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br.